Bom, aqui no município de Rolim de Moura, uma noite importante nas unidades básicas de saúde, mais uma ação de prevenção. A gente vai conversar com a Daiane Ferreira, que é enfermeira, e quer falar um pouco mais dessa noite, o que será feito durante os atendimentos. Daiane, mais uma noite especial, enfim, especial por quê? Porque é uma noite de prevenção, na verdade. Verdade, a gente está retornando agora, aos poucos, com a prevenção em saúde. Então, hoje a gente faz o julho amarelo, que é a prevenção contra as hepatites virais. Então, hoje aqui, nas unidades estão abertas, um horário flexível para quem trabalha, principalmente. Eu chamo aumento principalmente para os homens, que eles vêm pouco à unidade fazer essa procura. Então, a gente está realizando testes rápidos, tanto os de hepatite, B e C, e o HIV e o sífilis também. Uma noite, enfim, realmente para se prevenir. E além desses testes, também terá uma palestra? Isso, a gente realizará uma palestra, falar um pouquinho sobre a hepatite, sobre algumas dúvidas, porque a gente sabe que é uma doença silenciosa e que algumas pessoas não conhecem, não sabem como se prevenir, o que fazer também, com o diagnóstico. Então, a gente vai sair daqui e a pessoa sai orientada. Aqui em Rolim de Moura, tem muitas pessoas tratando, Daiane, hepatite, enfim, dessas hepatites virais que você falou? Existe um programa, né, que é o SAI. Então, quando a gente detecta, a gente encaminha o paciente para lá e aí é feito o tratamento lá. A gente sabe também que existe a vacina. Então, a vacina está disponível nas salas de vacina. E muita gente perde o cartão, não sabe se tem a vacina da hepatite B, então vem revacinar. Então, isso também é bem importante. Outro ponto importante é que existe um exame para saber se você tem imunidade para a hepatite B ou não. Então, é um exame que a gente faz na rotina das gestantes, mas que a população pode vir numa consulta para ser solicitado e faz pelo município. Se a pessoa porventura tiver, ela tem como se tratar, enfim, evitar. Isso, exato. Então, assim, é uma doença silenciosa porque ela não causa sintomas graves ao início, mas alguns sintomas são o olho amarelo, a dor abdominal, febre, urina escura. Então, são sinais de alerta e procurar a unidade básica para a gente fazer o diagnóstico precoce.